Quantas ondas no meio deste grande mar Vento forte querendo em teu barco virar Aflição e choro vieram te desanimar Incertezas querendo tua fé tirar Mas eu vi um homem que veio para apaziguar E o mar revolto já deu ordens para se calar Cala-te e mar, isto é uma ordem Ó vento para de soprar Calma e paz já podem voltar Pois já chegou aqui Pois já chegou aqui O tempo de cantar Quantas ondas no meio deste grande mar Vento forte querendo teu barco virar Aflição e choro vieram te desanimar Incertezas querendo tua fé tirar Mas eu vi um homem que veio para apaziguar E o mar revolto já deu ordens para se calar Cala-te e mar, isto é uma ordem Ó vento para de soprar Cala-te e mar, isto é uma ordem 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 Isto é uma ordem Ó vento para de soprar Palma e paz Já podem voltar Pois já chegou aqui Pois já chegou aqui O tempo de cantar O tempo de cantar O tempo de cantar O tempo de cantar